Tá começando! É Demais Interior! É sábado, minha gente! Até às 10 horas da manhã, nós vamos contar histórias, conversar, aprender e informar. Porque aqui, aqui é o SBT! Esse é o É Demais Interior! Vamos ficar juntos! É Demais Interior! Entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida! Alô, família! No programa de hoje, nós vamos conversar com sapateiro, tintureiro e também alfaiate. Parece que são profissões que estão indo embora com o tempo. É bem verdade que as máquinas vão substituindo a força humana, mas não substitui a fé de quem trabalha com amor e que resiste a todas as transformações que o mundo está vivendo. É o que você vai assistir agora. Acompanhe com a gente! São histórias de gente trabalhadora, que fez e que continua fazendo muito nos dias de hoje. Música Música Em Presidente Prudente, na rua São Sebastião, tem um cantinho muito especial. Ele pode parecer perdido entre tantas construções antigas. Nós estamos neste lugar. sapataria. Seu Orlando, 50 anos de profissão. Sapateiro de ofício, de profissão e de coração. Na sapataria, há espaço para tudo, até para essa tecnologia que nós estamos vivendo. Aqui está o couro, o cheiro do couro, o barulho do couro. Aqui, o que temos hoje, concorrendo lado a lado, ainda há espaço para os dois. É uma disputa. E se esse aqui sobrevive, é por causa do seu Orlando. Sapateiro. Seu Orlando, um privilégio poder pegar na tua mão. Sabe por quê? Porque você é um artista. Sabia que você é um artista? Porque as suas mãos constroem aqui, para a gente colocar os pés. Não é isso? É isso daí, né? É isso. Senhor Orlando, você me contava que você começou porque na época tua de menino tinha que trabalhar. Não é que nem hoje, né? Essa coisa toda. Hoje, a molecada fica para a rua. Aquele tempo, as mães não deixavam a gente ficar na rua. Tinha que aprender uma coisa. A mãe falava o quê? Acha um ofício. Acha um trabalho. É, vai achar serviço. A gente trabalha até de graça, só para aprender o ofício. Para ter um preenchimento. Para não ficar ocioso. Para não ficar na rua também. Mas veja, o senhor me disse que o senhor trabalhou na fábrica Fulaneto, uma das maiores fábricas de Presidente Prudente. Foi isso? Eu trabalhei em Fulaneto, na Solite, no Lobo. E foi lá que o senhor aprendeu? É, ali a gente aprendeu a mexer com o calçado, né? Depois que começou as fábricas e ir para trás, daí a gente montou o concerto de calçado. A maioria da turma que trabalha em fábrica foi mexer com o concerto. E o concerto, na época, o senhor me dizia que em cada esquina tinha uma sapataria? Tinha, tinha. Mas, as pessoas não querem aprender hoje a ser sapateiro? A profissão de sapateiro não quer, não. Ninguém quer. Mas de jeito nenhum. E a freguesia? Freguesia tem bastante. Nós consertamos muito o calçado. Sabe que a sapataria aqui é do meu irmão. Eu tinha, eu trabalho com ele. Tinha da Congel, né? Mas tem bastante serviço. Só que a turma manda consertar o calçado e larga também. E esquece? Esquece. Vê liquidação lá pra cima do sapato, larga o sapato antigo aqui e fica tudo na partilha. Pode ver que aqui na frente onde está a minha irmã está tudo pronto o calçado aí. E é difícil. A partilha é tudo cheia. Não vem buscar? Demora. Vez demora. Vez não vem mais. Meu irmão já encheu caixa de calçado aí pra doar. Que demorou 4, 5 meses não vem buscado, ele doar. Que conserto você vai fazer nesse sapato aqui? Daí que não pôr o salto nele. É? Perdeu. Gastou, né? Agora tem que acertar e pôr a capinha. E aí vem com a cola. E põe a capinha de salto em cima. Você que é dono desse sapato aqui, não esquece não. Vem buscar. Vem buscar, hein? Porque... Isso não é prejuízo. Seu Orlando vai trabalhar nele com carinho. 50 anos de profissão? Nós tem que pedir, é, 50 anos. Tem que pedir mesmo pro povo. O que manda arrumar, vem buscar. Senão nós quebra, quebra igual, bastante gente já quebrou aí. Quanto custa um conserto desse de salto? 20 reais. 20 reais. Essa, eu falei da tecnologia, você conserta tênis também? Esse tênis aqui tava todo descolado, Tava tudo arrancado fora. Colei todinho já, Tá coladinho. Tá novo? É. E fica 20 reais um conserto desse pra colar todinho. tava tudo surto. Será que é por causa do do consumo fácil, da mercadoria fácil hoje? Tem muita mercadoria fácil. Mas não tem qualidade também. Não tem, não tem, não tem. Barato. E daí os caras compram, ao invés de pagar 20 nesse, acham de 30 lá no centro, compra um novo e larga esse aqui. Você sabia que tem os santos que protegem o sapateiro, né? Tem, tem. Você sabe quem são ou não? Eu te falo. São Aniano, São Crispim e São Crispiniano. É, São Crispiano. Foram eles que fizeram toda a revolução na época, na Inglaterra, né? E aí foi colocado que uma polegada era três grãos de cevada. Cevada, é. E três polegadas, aí o menino que calça 13 é três grãos de cevada. Essa eu não sabia. E o primeiro calçado, você lembra quando foi o primeiro? Nós não estávamos lá, nós estávamos aqui hoje, não é verdade? Mas o primeiro calçado que a humanidade usou é conta de dois, três mil anos antes de Cristo, que era feito umas tranças com corda ou com capim, né? Que passava por cima do peito do pé. É um estilo humano. Já protegia. Uma sandália, né? Qual o seu trabalho mais difícil na sapataria? É na montagem, que agora está tendo um maquinário danado. Quando eu comecei mesmo era tudo na mão, né? Riscava. Agora tem balancinho de cortar a sola, tem um monte de maquinário, né? Era tudo, você riscava e cortava. Era assim. Riscava a peça e cortava. Hoje está mais fácil? Está fácil. Tem balancinho, tem as formas da coisa de ferro, põe ela na própria corta, já vem o tamanho certinho. As coisas artesanais feitas com essa mão aqui tem muito valor. Eles estão falando que é o período retrô. Tudo que antigamente está voltando. Será que as sapatarias não vão se fortalecer, senhor Fernando? Tomara que vão. Será que não? Daí a turma começa a aprender de novo para querer pegar a profissão, né? Tem um ditado que diz que para saber os caminhos que eu percorri é preciso calçar os meus sapatos. Para saber o caminho que esse trabalhador, que esse homem admirável já percorreu, hoje ele não está de sapato, ele está de chinelo, que é mais forgado. Isso já é coisa da tecnologia, você está bem fácil. É bem isso, não é verdade? É bom, é bom. Você tem muito orgulho disso? Tenho. Todos os dias você vem para cá. Todo dia cedinho nós vamos embora para cá. Ei, meu irmão. Sete horas, todo dia, sete horas, nós estamos aqui. Todo dia. Esse é o seu Orlando, sapateiro de profissão. Profissão. 75 anos de idade. Isso. 50 de profissão. Começou menino. Moleque aprendendo na sapataria Machado, que tinha uma loja na frente e no fundo fabricava. O senhor é forte igual a esse pé de ferro. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Orlando. Precisamos, nós estamos sempre. Dá o endereço, rua São Sebastião? 78. Mas tem que vir buscar. Tem que vir buscar. Obrigado, seu Orlando. Por favor. O Ed Mais Interior volta já. Espera só um pouco, que agora eu estou aqui no Pastelouco. A hora desse pastel. É o mais gostoso do mundo. Sabor que enlouquece. Pastelouco. E olha, pode trazer a família toda, viu? Cada um tem comeira diferente do outro. Só o Pastelouco é assim. Sabor que enlouquece. Na Gurgel e também no Parque Shopping. Um abraço. O Ed Mais Interior volta já. O Ed Mais Interior volta já. Indiana Esmaltados. A simplicidade do barro. Da onde viemos? Mas a transformação do barro. Sim, Indiana Esmaltados. Para o seu projeto. Para o ambiente que você sonhou. Para o ambiente que você projetou. Nós temos do rústico ao sofisticado. Do simples ao luxuoso. Tecnologia Francesa. Tecnologia Egípcia. Vale a pena você conferir. Nosso telefone está aparecendo aqui na tela. Indiana Esmaltados. Rodovia Cixatobriand. Cidade de Indiana. Referência também em cerâmica. Venha nos fazer uma visita. Com certeza o seu projeto está aqui. Indiana Esmaltados. Em Presidente Prudente há quase 50 anos a Água Mineral Santa Inês é fonte de saúde e energia e hoje é uma das marcas mais tradicionais e influentes na região. Ao longo de sua trajetória a Água Mineral Santa Inês desenvolveu padrões de produção que fizeram com que se fosse premiada com a marca mais lembrada entre os consumidores de água mineral industrial nos últimos cinco anos. Seus colaboradores são profissionais capacitados e os processos em seu parque industrial são totalmente automatizados e sem contato manual seguindo rigorosos procedimentos de padronização e higiene. Investimentos em tecnologia são constantes já que o compromisso da Água Mineral Santa Inês é com a qualidade de sua produção. Diariamente são produzidos e embalados milhares de copos garrafas e garrafões com uma água pura e cristalina. E toda essa dedicação e cuidado faz com que a Água Mineral Santa Inês faça a luz à maneira como é conhecida simplesmente gostosa. O ditado que diz vida que segue mas tem que seguir com proteção proteção tem nome é A3 rastreadores são 12 anos de credibilidade protejando você e o seu patrimônio 24 horas 7 dias por semana A3 rastreadores De acordo com o último balanço da Secretaria de Segurança Pública Brasileira o Brasil passou da marca anual de 273 mil veículos roubados 279 mil veículos furtados e 23 mil e 60 cargas roubadas devido as estatísticas há mais de uma década surge no mercado brasileiro a A3 rastreadores com estudo sigilo e estratégias nossas operações já atuaram e colaboraram para solucionar casos mais complexos como sequestros desvio e roubo de cargas roubos de documentos bancários fraudes em seguradoras fraudes de funcionários e até apreensão e desmonte de quadrilhas especializadas presente em mais de 5 estados brasileiros monitorando uma frota com mais de 2.500 veículos 24 horas 7 dias por semana e com equipe tática a nível Brasil para a recuperação de veículos roubados a A3 rastreadores ultrapassou a marca de 20 milhões de reais em bens roubados e recuperados bandido pode até roubar veículo com a A3 rastreadores mas se preparem pois já estaremos chegando com a nossa equipe para a recuperação inteligência conectividade integridade inovação A3 rastreadores tecnologia para conforto segurança e logística www.atresrastreadores.com.br 0800 591 3109 tudo isso que você assistiu a partir de 1,99 por dia nosso whatsapp 018 981 24 8758 0800 591 3109 tenha mais informações www.atresrastreadores.com.br 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 Fique aqui com a gente estamos voltando com o Ed Mais Interior Obrigado por nos esperar está de volta o Ed Mais Interior tem gente especial que vem para contar histórias agora depois do sapateiro o tintureiro mas o Orlando o Orlando sapateiro agora o Orlando tintureiro esse rapaz jovem que está aqui com esse perro levinho passou dos 18 anos você já né um pouco né chegou aos 80 80 trabalhar trabalhar precisava trabalhar precisava trabalhar e o que você aprendeu a lavanderia né porque a lavanderia que nós saímos da roça em 53 aí chegamos na cidade era o fim do ano chegamos na cidade em Pirapozinho a gente ia trabalhar porque a gente era muito pobre demais né a família era muito né e se eu aprendesse por exemplo um merceneiro eu nunca ia poder com a minha conta porque o maquinário era muito caro se eu aprendesse ser torneiro eu nunca ia poder comprar um torno pra comer a conta então o mais fácil de tudo foi a lavanderia porque qualquer bacia com qualquer balde qualquer coisa você comece eu comecei em bacia em balde a vida hoje eu na minha opinião eu acho mais fácil porque nós temos hoje de tudo hoje se eu tropeçar ali e quebrar uma unha é só chamar o resgate e vem e leva a gente na minha época de garoto de moleque não existia essas coisas não era tudo no dinheiro se curava tudo em casa era um remédio caseiro uma coisa e outra não tinha essas facilidades que tem hoje é muita facilidade demais né hoje as crianças tem dentista na escola dentista no posto de saúde tudo em qualquer lugar então eu acho que hoje é bem mais fácil do que antigamente o que fala na pessoa hoje eu sempre falo porque a minha vida foi de muita pobreza até um certo um certo ponto até 76 quando surgiu o primeiro que eu pude comprar o primeiro telefone automático aliás aqui foi a segunda remessa em 76 estava em 78 até antes a gente tinha que bater de porta em porta derrubou né depois que se sonhou o telefone foi mais rápido a coisa foi melhor cada vez mais então mas até essa época eu passei muito afeto financeiramente e tudo né mas uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos sempre prego para eles a gente tem que saber ser pobre para a gente não saber ser pobre a gente sofre mais quando a gente aceita a pobreza aceita aquilo que Deus dá para a gente se eu não tenho porque Deus achou que até agora eu não posso dar amanhã depois ele vai me dar e eu vou aproveitar o que ele vai me dar para isso precisa trabalhar precisa trabalhar trabalhar é trabalhar bem feito primeiro tudo ser honesto se estragar uma roupa não fuja o meu maior medo quando eu comecei é de estragar uma roupa não ter dinheiro para pagar esse é o maior medo que eu tinha né então ser honesto é é faz um serviço faça bem feito se não deu certo a primeira vez faça a segunda né freguês reclamou cai de volta né deixa aqui vamos fazer de novo né mas ele tem que ficar satisfeito quando o freguês fica satisfeito eu também fico né o maior prazer da gente é ver um freguês contente com o serviço é demais a gente pensa em estar passando informações e a gente passa essas informações a televisão os meios de comunicação é pra isso com entretenimento mas acima de tudo mostrar mostrar pão sábio são essas pessoas pessoas que buscaram na honestidade construir uma família uma profissão vocacionada e escolhida ou era o que tinha um privilégio estar do seu lado um momento muito especial da minha vida tá aprendi demais hoje com o senhor tá certo eu agradeço muito obrigado esse é o senhor Orlando tintureiro com muito orgulho com muito orgulho já falamos do sapato né a arte das mãos pra colocar nos pés fomos dar no senhor Orlando tintureiro roupa passadinha bonita tudo né mas ó quem faz aqui ó alfaiate seu Barbosa aí tem história e não é pouca não né alguns anos alguns anos mas vou falar de outros anos sabe por quê porque a profissão de alfaiate que na época era cortador de tecido né é de 1297 é uma das profissões mais antigas do mundo não sabia e você é responsável por isso é tô tocando pra frente mas você não sempre não nasceu alfaiate nasceu lavrador lavrador até os 19 anos lavrador veio pra cidade aí mudei pra Tarabai 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 meu Tarabai então aí bom eu cheguei de Pernambuco em Tarabai com 4 anos em 44 certo aí fiquei ali até 63 desde 63 4 anos já fui costurando ali aprendi ali em Tarabai costurar ainda ali fui pra São Paulo lá fiquei mais uns 17 anos você foi pra São Paulo pra se aprimorar aprimorei lá nossa lá aprendi muita coisa boa e aí fiz até smoking fraco meio fraco casaco de couro mini máximo e olha ali realmente você trabalha São Paulo alta costura o dinheiro muito mal e aí você abriu a tua alfaiataria aí eu abri uma alfaiataria que na Bíblia Nascimento fiquei ali de 80 até 85 depois fui pra Joaquim Nambuco que mais 8 anos mais central mais central depois fui pro centro a gente tinha agarrado por dentro ali na galeria uma feia fiquei ali mais uns anos né e sempre trabalhando né nós temos aqui as máquinas eu percebi que a sua esposa é isso ela construiu foi agora boteira fazendo concerto hoje é concerto e você participa junto é ela tem a segue aí dela tem os meus e a gente vai tocar na vida e o dinheiro se junta no finalzinho não cada um tem o seu ah é cada um tem o seu e pra lá eu toco lógico eu vou parar Barbosa você vê que você e eu te chamo de você pela tua juventude fica à vontade fica à vontade você acompanha a mudança do tempo já que alfaiate a procura é menos porque a indústria hoje tomou conta mas o concerto eu tenho uma boa notícia pra ti as oficinas de concerto hoje é top é o povo está buscando né porque você acha que concerto mas não acha quem faça aí está a dificuldade e aí é onde procura o Barbosa Barbosa e outros e outros então uma calçadinha uma barra não um ajuste até pra soltar a jeans não é aconselhável soltar mas social dá pra você estar tem pano geralmente tem paninho pra soltar mas a jeans não tem então você tem que fazer um trabalho que é um trabalho bem mais complicado e não fica uma coisa bonita mas quem quiser não mas eu quero então eu faço acabou tá bom e eu tenho o povo elogia muito meu trabalho e fico feliz por isso freguês até alfaiate me elogia alfaiate concorrente me elogia eu fico contente com essas coisas né isso é bom entendeu e serviço tem todo dia serviço tem caiu muito o feitio de calça por quê porque eu mudei cinco anos fiquei na confecção de São Luís ali fazendo concerto pra confecção de São Luís então os meus serviços dispersaram coitados voaram né você prestava serviço pra uma loja né entendeu certo e aí eu trabalhei lá dentro da São Luís cinco anos aí a freguesia ah São Luís fechou mas hoje hoje o Barbosa está aqui na Zona Leste não é isso no Parque Alvorada na rua 28 de fevereiro 363 363 pode expor pra consertar quem quiser consertar em qualquer coisa a gente faz você e a dona esposa e a dona Guiomar dona Guiomar opa entendeu mas a gente vai tocar na vida valeu a pena e vale a pena não falta não falta o concerto sempre tem concerto essa é a grande vantagem você tem saudade do tempo anterior tenho né porque quando eu mirei em São Paulo você precisa ver eu tinha tinha dia que eu tinha cem cortes de calça pra vender porque o movimento era sensacional agora meu cara hoje de repente você já não cozer é a palavra né é cozer mas conserta né tem muita coisa precisando de conserto por aí tem de ajuste tem porque nem todo mundo tá com esse dinheiro também não até porque muitas lojas não consertam só vendem então freguei vai lá compra roupa e corre no alfaiete pra ajustar aí é o Barbosa entendeu só achou o Barbosa pronto então é nem tudo tá perdido obrigado Barbosa obrigado eu tá o Ed Mais Interior tá chegando ao final neste sábado nosso encontro sempre às nove e meia da manhã esse ambiente é um ambiente do passado máquinas do passado ferro ele resiste mas eu comparo esses ferros hoje aqui são histórias mas as pessoas que nós mostramos construíram essa história continuam fazendo pela história eles são a própria história são momentos importantes que cada um de nós vamos viver nesse sopro chamado vida eu já contei aqui no programa você é pipoca ou você é piruá a pipoca ela é colocada sobre pressão e quentura e aí ela se transforma aqueles que não querem se transformar aceitar a evolução tudo isso ficam como um piruá nós mostramos gente aqui que aceitou essa transformação que não desistiu do seu ofício de forma nenhuma e mais do que isso elas continuam fazendo com muito amor com muito respeito porque tiraram do seu labor o seu sustento que construíram famílias e que continuam dia após dia acreditando que essa profissão é importante nada acaba tudo se transforma essas pessoas donas dessas profissões transformaram muitas vidas através do sapateiro do tintureiro do alfaiate ah mas existem tantas e tantas profissões mas essas pessoas não ficarão encostadas como essas máquinas para fazer parte da história você é a história o seu trabalho é importante pode até ser substituído no futuro mas o trabalho das suas mãos é sagrado e abençoado bendita as mãos que pode melhorar a vida das pessoas meu obrigado a todos de todas as profissões lembre-se você não vai passar pela história você é a história construa que alegria este poio é demais interior e é claro que a gente vai voltar aqui no SBT